A internet e o fluxo incalculável de informação. Para garantir consultas mais específicas neste meio tão carregado de conteúdos, a maioria dos usuários recorrem a outra ferramenta. São os chamados buscadores ou sites de busca. Tem os universais, os nacionais. É através deles que os internautas filtram o conteúdo que querem acessar, seja em vídeo, texto, áudio ou tudo isso em uma mesma consulta. Isso em busca de objetividade na rede. Mas será que as plataformas disponíveis são tão objetivas assim? Para esses estudantes, o compartilhamento de dados disponíveis ainda são trabalhados de forma bastante aleatória. Depois dessa observação, eles resolveram inovar. Criaram a InVision. Voltado principalmente aos usuários que efetuam pesquisas periódicas, o software foi criado para aproximar as buscas do objetivo inicial. Ou seja, um filtro mais objetivo. A ideia é reorganizar dados disponibilizados por órgãos públicos. Esse produto veio da própria competição Hack Brasil. Quando nós começamos a pensar em o que propor para essa competição, inicialmente nós tivemos várias ideias boas, mas todas elas caíam no mesmo problema, que é o fato de você ter dificuldade em conseguir achar dados de fácil acesso, de fácil integração a novos softwares. Então nós acabamos seguindo por esse caminho, que é de fazer uma plataforma que facilita você ter acesso a dados e facilita você a ter visualização de tendências dentro desses dados para poder saber quais são os melhores de você usar ou não na sua aplicativa. Os softwares que a gente vê normalmente na internet, que são similares com o nosso, eles funcionam com uma database gigante. Eles oferecem informação, só que de nenhuma maneira eles processam essa informação, eles passam essa informação por filtros ou eles entregam esse nome de dados. Esse trabalho é feito somente pelas pessoas que têm acesso aos dados, mas não pelo sistema em si. O nosso sistema tenta oferecer essa integração também para que pessoas que não tenham conhecimento na área de data science consigam trabalhar com esses dados de maneira mais fácil e que pessoas normais consigam tirar conhecimento desses dados sem muito problema. Outro participante do projeto e ex-aluno da UEM é o Guilherme Kenzo. Hoje em dia ele está em São Paulo e é com ele que a gente conversa agora. Guilherme, explica como foi a sua participação dentro desse projeto. Bom, minha contribuição eu acho foi mais no sentido de estruturar a ideia como uma ideia viável dentro de uma estrutura de um projeto relacionado à ciência de dados e a graduação diretamente, eu não diria que influenciou. O que mais influenciou, na verdade, foram as oportunidades que me surgiram dentro da UEM. Como, por exemplo, ter contato com a ciência da computação, o pessoal de engenharia elétrica também. Essas oportunidades me permitiram, por exemplo, ter contato maior com programação, coisa que, infelizmente, no direito a gente não tem. E, bom, mesmo que não seja algo institucional, eu acho que a universidade como um todo me ajudou. A falta de contato acadêmico com a estruturação do software não inibiu os estudantes da UEM, a pôr em prática tudo o que idealizaram. No mundo atual, se você ficar muito preso à sua área ou aos desafios do que você encara no seu dia a dia, você acaba perdendo muito da sua habilidade não só de mudar o mundo, de como perceber o que os outros sofrem, o que os outros têm de problema. No meu caso, ao começar a mexer com essa parte de interface gráfica, eu tive que começar a pensar um pouco mais como que as pessoas usariam o software. Porque só de você deixar lá uma usabilidade não significa que a pessoa vai se sentir confortável usando aquilo ou mesmo que ela vai se sentir que aquilo é intuitivo. Então, é toda uma questão de você ter mais sensibilidade à visão, à experiência que o outro terá. E a ideia deu certo. Prova disso foi o reconhecimento do projeto em um prêmio nacional. O software desenvolvido pelos estudantes da UEM ficou entre os quatro finalistas da RecBrasil. Concurso que desafia hackers, inventores e designers de software a desenvolverem produtos criativos e tecnológicos que inspirem soluções para alguns problemas do cotidiano brasileiro. O prêmio foi uma grande surpresa. Quando a gente chegou lá e descobriu que tinha ganhado o prêmio, nós ficamos bem felizes. O plano agora é conseguir investidores. Isso para colocar o buscador à disposição de usuários em potencial. O nosso sistema atualmente está como um sistema aberto. Então, as pessoas podem contribuir. E como a gente é baseado em comunidade, acho que é um conceito mais adequado para o nosso sistema. Mas a gente pode adotar políticas, tanto para investimento, doações, tanto para a gente fechar certas partes, oferecer certas partes compradas. Depende da política que a gente adotar daqui para frente.